Galera, hoje nós vamos reagir a histórias de terror do Minecraft. Então vamos nessa. Vamos começar com o SCP 98, 97, 0, 84. Gustavo, e aí? Olha essa foto maneira. Ele vai pegar a sua SCP ali. Parece o Parque de Malta. O Siren Head ali querendo matar o cara. O Siren Head é muito conhecido. Meu Deus, Siren Head. O que é essa, pô? Caraca. É, eu sei que a sua ali não é uma árvore. Eu não sabia que era o Siren Head, pô. Caraca. Ah coi ainda louro? Ah sim, por isso, esse te deu pra usar para fugir? Só escolhe certo. E droga arregada não são todos os caracos Psbayum causou claro. Tá usando nada não pode ser como satisfying. Vamos para um problema셔. E vai ali encontrar essa bosta. E essa merda que estava escrito nela. Eu sei que não tá tudo bem, o cara vai olhar pra trás e... O Zan tá aí, ó. Pô, caraca. Os caras estão em boot, né, né? Pra quem não sabe? GFD Killer. Eu conheço GFD Killer. É um cara que usa uma faca nas mãos. Bebe, buscar o BBB. Acho que eu não. Não tem um celular, tem um celular. Ah, tá no armário também. Não tem um armário? Ah, não tá. Confira, essa aí tá atrás. Tem uma pílula! Morreu, caramba. Erobride. Tá bom, pessoal. Erobride, né, que esse ente está largo e ele está dando empagado. E vamos ver o que o cara vai encontrar. Que isso? Negócio do Herobrine. E agora? Sim, isso era o... Ah, era o amigo dele. É o seu amigo. Eu tô te troleando. Eu te trolei. Ah, depois que o Lucas... Depois que o Lucas... Depois que o Lucas... O cara tá quebrando a árvore, eu não faria isso. Eu faria isso. Quebrar a árvore. Ah, o Herobrine. Não pode... Fazer só brincadeira. Não é legal. O que que tá com? Me arrepiei. Ai, senão eu fiquei com medo. Também nem fiquei com medo em três agora. The Brakems. Que é a mais conhecida por causa que eu tenho um vídeo ali. Que eu gravei. Que eu tava entrando. Ó, o cara tá ali entrando. O cara tá três no de alto do carro. Caraca. Tem que contar isso. Não é isso. O cara anda de saios infinitas. Que são saios infinitas. Não dá pra quebrar, né? Tem quebrar, viu? O cara vai encontrar entidades, né? O cara vai encontrar entidades, né? O cara vai encontrar entidades. Que horror! Que horror, cara! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! É tipo um sonho, assim. É tipo um sonho que as pessoas não colocam. Que elas acabam morrendo sonhando nisso. Smiley Dog. Que horror! Smiley Dog! Eu não conheço a história do Smiley Dog. Ah! É aquele do erro! É aquele do coração! Do cachorro do coração. Na verdade, o cachorro é do mal, ó! Ele tá aqui nem uma história de terror. Só o cara matando. É um joguinho antigo que começa a começar com essa música. Dan, 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 do Five Black Homes. Aí vem o cachorro. É um joguinho antigo que começa com essa música. É um joguinho antigo que começa com essa música. consegue quando advanced... Ele... Vai jogar no chão na vida real. Ele só... É que ele se cagou no fogo... não ele sim é bom pra cá a hora de ser o que quer e o que você vai agora para o seu cadáver mas não deu o meu lá o seu cara é ruim que o meu poder agora é sempre muito e o que é pude e só vai que tinham pude e vai ficar só e o que é Onde você está? Onde você está? Onde isso? Onde está isso? Onde tem força? Onde está? Onde está? O que é isso? O que é isso? O cara morreu! O cara matou o cara! O cara morreu para matar o cara! O cara morreu para matar o cara! O cara morreu para matar o cara! Muito bem! Quer ser um amigo? Eu estou uma bala! Bom, você é feio! O que você disse? Bom, eu disse que você é feio! Ah, deixou um cara triste! Não assiste! Não assiste pessoas estranhas! Não assiste pessoas estranhas! Não assiste pessoas estranhas! Deleita! Certo? Ah! Aquele negócio que os caras deixam... Deixa as pessoas sem dormir, né? Que daí bota o gás que deixa as pessoas sem dormir no experimento! É assim... Está aqui... Foi em 31 anos... Nath... É assim... Já estou em 5... Já estou em 5... Já estou em 5 de não dormir... Pelo amor de Deus... É isso... 17... Aí... O vídeo vai ser... Não, cara... Espera... Cara... Cara, eu acabei de fazer cocô nas calças... Que nojo! Deixa eu dar uma pausa... Pronto... Chequinho... Para o meu gás... Eu vou... Eu vou tirar vocês... Agora... Vocês... Você vai tomar um maluco... Com o sangue dele ali... Agora... Me... 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 Que é a internet... Explorer... Assim... Gente... O cara vai lá... Ele conhece bem... Aí o cara aperta ali nos botão... Daí... O cara... Vai assim... O computador... Daí tipo... O cara... Ele simplesmente vai... Daí tipo... Ele... Aperta... Daí tipo... Ele... Aperta... Aperta... Ele aperta mais uma vez... Daí tipo... Aparra a luz... Depois... Aparece... O negócio... Do nether... Como... Se tivesse... Pegando fogo... No lugar... Daí... Não... É... Daí... 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 Do nada... Ele... Simplesmente... Começa... A... Se queimar... Ele... Aperta... Cada vez... Fica virando... O nether... O lugar... Um... Teiro... Do nada... Um... É... Do nada... Dá muito